Nessa hora, vem. Eu fiquei sem ter pra onde ir, cada briga sem razão, cada verso sem refrão, você virou as costas pra quem te era a mão. Quando eu ficar aqui, me lamentando com você, essa é a última vez que faço essa ligação. Escute bem, porque, quando eu desligar, você não vai saber, mas guarda sobre mim, chegamos a fim. Um último amor, que na verdade uma vez, esqueça aqueles planos, eles não são os seus. Quem é que tá feliz hoje? O que é da hora que passou, e as mentiras que contou, por alguém que talvez deixei de conhecer, pelas cartas que escrevi, a tatuagem que eu fiz, pra marcar o que hoje quero esquecer. Cada briga sem razão, cada verso sem refrão, você virou as costas pra quem te queria bem. Mas não vou ficar aqui, me lamentando com você, essa é a última vez que faço essa ligação. Vamos pra gente, quanto alegre! Quando eu desligar, quando eu desligar, você não vai saber, pois nada é sobre mim, chegamos a fim. O último amor, é na verdade um adeus, esqueça aqueles planos, eles não são mais. O último amor, é na verdade um adeus, esqueça aqueles planos, eles não são mais. O último amor, é na verdade um adeus, esqueça aqueles planos, eles não são mais. Não são mais. O último amor, é na verdade um adeus, esqueça aqueles planos, eles não são mais. O último amor, é na verdade um adeus, esqueça aqueles planos, eles não são mais. Não sou mais Não sou mais